Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfirio e está no ar o STJ Notícias. E nessa edição você vai ver o que aconteceu em dois seminários importantes aqui no Tribunal. Um serviu para trocar experiências com representantes do Supremo Tribunal Popular da China. O outro teve participação de autoridades italianas e falou sobre combate à corrupção. Entre as decisões dos ministros, a condenação do Estado de Goiás a indenizar as vítimas do acidente com Césio 137, na década de 80. Aqui no estúdio, nosso assunto é cirurgia plástica. O que é obrigação de resultado? A quem recorrer quando as coisas não saem como esperado? O STJ Notícias começa agora. Conectado a você! Existem três critérios usados no reconhecimento de paternidade ou maternidade. O legal, que é o do registro civil, o biológico e o afetivo, que se constrói com a convivência entre pais e filhos. Aqui no STJ, os ministros reconheceram a paternidade afetiva mesmo depois da morte do pai. A decisão foi da terceira turma, que analisou um recurso de uma família carioca. A defesa alegou que reconhecer a paternidade afetiva após a morte seria impossível. O casal vivia em união estável. A mulher, de forma independente, decidiu adotar uma criança. O homem também assumiu a adoção, mas não chegou a procurar um cartório para fazer o registro da criança. Mesmo assim, declarava a responsabilidade do menor no imposto de renda e, inclusive, deu o sobrenome dele à criança. Depois da morte do suposto pai, o filho, já adulto, procurou a justiça pedindo o reconhecimento da paternidade afetiva para que ele tivesse direito à herança. Os ministros do STJ mantiveram a decisão da justiça fluminense e reconheceram a paternidade afetiva. O relator do processo, o ministro Vilas Boas Cueva, citou as provas do caso como bilhetes do pai para o filho e matérias jornalísticas de colunas sociais sobre festas de aniversário da criança, sempre com a participação do pai adotivo, além dos registros oficiais da Receita Federal. Para o relator, os laços de parentesco ficaram bem evidentes. Este advogado explica que os casos de reconhecimento de paternidade podem variar. Para que a filiação afetiva seja reconhecida pela justiça, é preciso que alguns critérios sejam obedecidos. São objetivos e subjetivos. O objetivo são as provas. O subjetivo é a demonstração de afinidade, de criação. Então, aquilo que você não consegue provar via documental, e sim via testemunhal, você vai ter que comprovar via outros fatos aquela relação de afetividade e de vontade do pai em criar aquela criança, aquela que vai ser reconhecida como filho. Quem sofre acidente causado por trem não está assegurado pelo DPVAT. Este foi o entendimento do STJ ao julgar o recurso de uma viúva que perdeu o marido num atropelamento lá no Rio de Janeiro. O seguro DPVAT foi criado para indenizar as vítimas de acidentes com veículos automotores, como carros, caminhões e motos. O benefício é pago pelo governo federal em casos de morte, invalidez e despesa médica hospitalar. Ela é uma ajuda financeira nos casos do acidente. Ela contribui porque, normalmente, quando um incidente acontece, um incidente danosa acontece, as pessoas não estão preparadas, não têm aquele fundo de reserva para um caso de acidente. Aí sim, o DPVAT entra para contribuir para que aquela pessoa possa ter um dinheiro, possa ter um resgate financeiro que possa cobrir as suas necessidades nesse infortuito acidente que, eventualmente, possa ocorrer. Agora, o que muita gente não sabe é que, pela lei, o seguro só dá cobertura para as vítimas de acidentes com veículos que possuem motor próprio e circulam em estradas de asfalto de terra. Os veículos que trafegam sob trilhos, como trens, não estão incluídos na cobertura desse seguro. E foi com esse entendimento que os ministros da quarta turma do STJ analisaram o recurso de uma viúva que perdeu o marido em 2006, atropelado por um trem no Rio de Janeiro. A Justiça de Santa Catarina negou o pedido de indenização. Aqui no tribunal, ela argumentou que a lei sobre o seguro obrigatório esclarece que tipos de veículos estão sujeitos ao pagamento do seguro DPVAT. O relator ministro Luiz Felipe Salomão destacou que o Código de Trânsito Brasileiro define veículo automotor como qualquer veículo a motor que circule por seus próprios meios. O ministro destacou que os trens podem ter motores próprios, mas precisam dos trilhos para se locomoverem. Por isso, o pedido da viúva foi negado. Profissionais de segurança, como vigilantes, têm direito ao porte de arma, mas ela deve ser usada no horário e ambiente de trabalho. Um vigilante do Rio Grande do Sul foi pego numa situação contrária. Profissional responsável por vigiar áreas públicas ou privadas para garantir a segurança das pessoas e do patrimônio, o vigilante tem o porte de arma garantido por lei, mas apenas durante o expediente e no local de trabalho. O secretário-geral do sindicato da categoria no Distrito Federal diz que a regra é para os profissionais formais, ou seja, aqueles que passam pelo curso de formação. Em qualquer circunstância, ele não pode fazer o uso da arma se ele não for um profissional regulamentado. Inclusive, o profissional regulamentado é preciso que ele esteja reciclado a cada dois anos. Essa reciclagem ele terá que estar em dias. Caso contrário, ele também passa a ser um profissional irregular. Mesmo ele tendo o curso, ele vai ter que estar reciclado. A lei exige isso. No Rio Grande do Sul, o vigilante foi preso em flagrante portando uma arma calibre .32, permitida por lei no horário de serviço. O problema é que ele foi preso quando voltava para casa, fora do horário e local de trabalho. Além disso, ele não era vigilante profissional e por isso não tinha autorização de porte de arma. O caso foi parar na Justiça e o Tribunal Estadual absolveu o réu por entender que ele não tinha culpa, já que a defesa alegou que o uso da arma era uma exigência do empregador que o vigilante teve que aceitar. O Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu ao STJ e os ministros da quinta turma aceitaram o pedido. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ressaltou que o vigilante praticou conduta proibida, pois estava fora do horário e do ambiente de trabalho. Portanto, livre da relação de subordinação com o chefe, que o obrigava a portar a arma de fogo de modo ilegal. Por isso, o profissional foi condenado. O direito penal ampara algumas situações que tratam dessa situação específica, que nós chamaríamos de coação moral irresistível, ou seja, ele não teria, por força da imposição do patrão, outra alternativa se não utilizar aquela arma, talvez em razão do dinheiro de ser demitido. Mas isso, no caso concreto, não autorizaria de forma alguma ele utilizar essa arma. Há uma porque ele estaria em via pública e outra que ele não teria essa permissão porque não é vigilante regularmente a exercer a profissão. Magistrados chineses e brasileiros trocaram informações sobre meio ambiente e justiça em um seminário aqui no STJ. Veja como foi. No encontro Brasil-China, a delegação chinesa discutiu com ministros do Superior Tribunal da Justiça temas relacionados ao direito público, privado, penal e ambiental. O presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, explicou as atribuições e a importância do tribunal e ressaltou ainda a quantidade de processos que chegaram ao STJ no ano passado. No último ano, julgou quase 400 mil processos, com a composição de 33 juízes e de uma importância muito grande para o país, porque aqui se decidem todas as questões de família, todas as questões que envolvem as autarquias públicas federais, a União. Já a Corregedora Nacional de Justiça, ministra Nancy Andrigui, explicou a função do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. É uma instituição que visa, na verdade, aperfeiçoar o sistema judiciário brasileiro, especialmente no que diz com o controle e a transparência administrativa e processual de todos os tribunais e juízes. Os representantes do Superior e do Supremo Tribunal Popular da China ressaltaram a semelhança da justiça de lá com a do Brasil quando se trata do direito à defesa e conciliações. Na China, a questão ambiental é vista com prioridade, tanto que há no país um tribunal especializado no assunto. A temática da preservação do meio ambiente foi tratada pelo ministro Herman Benjamin, que também citou a semelhança entre os dois países. A China tem o maior número do mundo, junto com a Índia, de populações tradicionais que são protegidas, que têm a sua cultura, a sua língua, o seu território garantido. Isso na China, como nós aqui no Brasil. Dificuldades existem e é para isso que nós temos o poder judiciário. Também participaram do debate os ministros Rogério Schietti, Og Fernandes, Raul Araújo e o ministro Luiz Felipe Salomão, que lembrou as conquistas da segunda sessão do STJ, principalmente sobre direito de família. No caso dos hipervulneráveis, a nossa sessão vem construindo toda a interpretação do que nós chamamos do Estatuto da Pessoa Deficiente. Foi também o nosso tribunal o primeiro a reconhecer o casamento, a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. E por fim, a adoção por casais homoafetivos também foi uma construção pretoriana. Olá, eu sou Fátima Uchoa e trago para você agora alguns destaques desta semana na Rádio do Superior Tribunal de Justiça. No Antes e Depois da Lei, vamos falar das leis sobre segurança no trabalho, que trazem aí uma série de direitos para os trabalhadores vítimas de acidente no exercício da profissão. No STJ Entrevista, temos um especialista que vai falar sobre cirurgia plástica estética. Quais os direitos dos cidadãos que fazem uma plástica, por exemplo, e de repente o resultado não é aquele esperado? E aí, de quem é a responsabilidade? É do médico? É do hospital? É do próprio paciente? Enfim. No Minuto do Consumidor, temos dicas de como economizar nas compras de supermercado. Já pensou você ir para o supermercado e de repente gastar mais do que o que precisa? Então, só para te dar um gostinho, eu vou te dar uma dica. Nunca vá fazer compras com fome. Você sabe por quê? Para conferir isso e muito mais, acesse a programação da Rádio Justiça 104,7 FM Brasília e também o site do Superior Tribunal de Justiça, stj.jus.br. Em seguida, vamos falar sobre cirurgia plástica. A quem recorrer quando o resultado não é o esperado? Eu volto em instantes. Não sai daí. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habe as corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados que têm direito à proteção responsável, mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Você sabia que o Brasil é líder em cirurgia plástica? E você sabe o que fazer quando o resultado não fica como o esperado? A repórter Damaris Bubans nos mostra. Quase todo mundo pensa ou já pensou em mudar algo no corpo. Colocar silicone, reduzir medidas, afinar o nariz. São muitas as opções de cirurgias estéticas disponíveis no mercado. E os brasileiros são adeptos assumidos. Em 2015, o país alcançou o primeiro lugar em procedimentos cirúrgicos no mundo, deixando os Estados Unidos para trás. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, os mais procurados são lipoaspiração, aumento de mamas por prótese de silicone e mamoplastia, que é a redução ou levantamento dos seios. Mas para fazer intervenções como essa, é preciso tomar alguns cuidados. Se certifique que o médico que está acompanhando é um cirurgião plástico, que é um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, o maior número de processos que a gente tem, o maior número de complicações cirúrgicas e óbitos que a gente tem hoje no Brasil estão relacionadas a cirurgias realizadas por profissionais que não são cirurgiões plásticos. Em março de 2014, esta jovem passou por uma cirurgia para colocar silicone nos seios. Ela conta que durante meses juntou o dinheiro para pagar a plástica. Mas o resultado foi decepcionante. Em um mês, mais ou menos, eu notei que uma prótese estava mais alta que a outra. E aí eu falei com ele, eu falei assim, ó, eu estou achando que essa prótese aqui está mais alta do que essa. Ele falou assim, não, é normal porque você está em período de recuperação e o peito está muito inchado. Daqui a um tempo você vai ver que vai voltar ao normal. Passou um mês e meio e não voltou ao normal. Foram seis meses tentando resolver o problema com o cirurgião, mas não conseguiu. Ela ainda teve que pagar mais dois mil reais por uma cirurgia reparadora. Eu cheguei a ir até no psiquiatra porque eu fiquei muito depressiva, porque você cria a expectativa e quando você olha no espelho não é nada do que você imaginou. Casos como esse costumam parar nos tribunais. Para o Superior Tribunal de Justiça, a relação entre o médico e os pacientes gera um contrato de obrigação de resultado. Em um dos casos julgados pela corte, um cirurgião plástico de São Paulo foi condenado a pagar uma nova cirurgia e indenização no valor de 100 salários mínimos a uma mulher que se submeteu à cirurgia para redução das mamas. A paciente teria processado o médico pelas cicatrizes e irregularidades no tamanho e contorno dos seios. Para essa advogada, o Código de Defesa do Consumidor também pode ajudar caso não haja acordo com o médico. A primeira coisa é procurar o próprio médico, né? Para que seja feito de acordo com o que foi contratado. Não conseguindo resolver com o próprio médico, então sim, ele procura o judiciário e aí ela vai entrar com uma ação de obrigação de fazer ou de indenização, se o caso. E ela vai estar fundamentada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e no 950 do Código Civil. E para quem passou pelos traumas de uma cirurgia mal sucedida, fica a lição. Eu fui no calor da emoção, mas você tem que consultar vários profissionais, saber a opinião de todos e ver o que você gosta mais. Na reportagem você acompanha alguns dados importantes sobre cirurgia plástica. E aqui no estúdio a gente vai esclarecer algumas dúvidas que foram enviadas por quem nos acompanha na TV Justiça e nas redes sociais. Para isso recebemos o advogado Raul Canal. Bem-vindo ao STJ Notícias. Olá, Rafael. Olá, telespectadores do programa STJ Notícias. Privilégio de estar aqui. Bom, recebemos várias perguntas, selecionamos algumas. A primeira, ela veio do Facebook, é do Fábio Henrique. Ele quer saber qual entendimento jurídico em relação a contradições no combinado no momento do pré-operatório. O cirurgião pode cobrar custos para a correção de cirurgia que não ficou a contento da contratante do serviço? Bom, Rafael, vai depender do que está escrito, do que foi combinado, do que foi contratado. Normalmente, isso é até uma ética na cirurgia plástica, em haver alguma intercorrência decorrente do procedimento que tenha sido, não por culpa do médico, uma intercorrência normal, que não tenha sido um agir culposo do paciente e não adotar as condutas indicadas pelo médico. Normalmente, o cirurgião plástico faz o novo procedimento, faz o corretivo. Isso não causa maiores problemas. E se não fizer, se o paciente for ao judiciário, certamente haverá uma liminar determinado que eu faça. Mas, normalmente, o cirurgião ético, o cirurgião plástico ético, ele faz o procedimento e corrige. Temos mais uma pergunta no mesmo sentido. Vamos ver? É da Milena Avilés. Existe uma forma de o paciente colocar a público suas insatisfações sem que corra o risco de ser processada por difamação? É direito desse paciente relatar suas insatisfações para a sociedade? O que tem ocorrido é que os pacientes, quando vão na internet, sobretudo nas redes sociais, no Facebook, notadamente, eles se excedem no sentido do direito. Acabam difamando o cirurgião, usando termos pejorativos, usando adjetivos. Isso não é aconselhável. O que eu aconselho é o seguinte, houve algum problema, leva o problema para o CRM, Conselho Regional de Medicina. O pessoal tem uma impressão equivocada que o Conselho Regional é um órgão protetivo, é um órgão corporativista. Não é. Tem sido apenados por ano, em média, 300 médicos em todo o Brasil, que recebem uma pena confirmada pelo Conselho Federal. Então, leva o caso para o Conselho Regional de Medicina. Se o Conselho Regional entender que houve um erro, houve uma negligência médica, aquilo é uma prova pré-constituída para instruir um processo judicial depois. Evite redes sociais, evite discussão em público, que pode gerar um processo contra o próprio paciente. É isso, Milena. Primeiro procurar o Conselho Regional de Medicina. Vamos ver o próximo? Natália Tupão, ela quer saber, no caso de cirurgia plástica de reparação pós-bariátrica, se a bariátrica não foi feita por meio do plano de saúde, pode-se solicitar a reparação plástica pelo plano? Olha, Natália, normalmente os planos de saúde negam essa cobertura, por quê? Se o procedimento originário não foi autorizado pelo plano, se o procedimento originário não estava coberto, o procedimento consequente também não estará. Então, judicialmente, alguns pacientes conseguem obrigar o plano a bancar aquela cobertura, mas normalmente, se não foi autorizado o originário, o consequente também não. Normalmente, há negativa do plano. É isso. Nossa próxima pergunta agora, Luísa Castro, lá de Teresina. Como se caracteriza a obrigação de resultado? Bom, Luísa, isso tem sido um problema agora, judicialmente, porque essa casa que o STJ recentemente interpretou que a cirurgia plástica é uma obrigação de resultado, ou seja, o cirurgião plástica é obrigado a entregar aquele resultado que ele prometeu ou que o paciente esperava. O que acontece é que em uma cirurgia plástica, em qualquer outro procedimento no corpo humano, depende de uma série de reações do próprio organismo e do comportamento do paciente. Eu tive um caso aqui em Uberlândia, Minas Gerais, que a paciente fez uma prótese mamária de silicone e três semanas depois estava andando de jet ski, quer dizer, provocando aquela trepidação e fatalmente comprometeu a cirurgia. Isso para discutir em juízo é uma coisa muito complexa, produzir essa prova. Mas o STJ falou, o vento para. A cirurgia plástica é uma obrigação de resultado, sim. Então, vale o que está escrito, o que está contratado. E a gente orienta os médicos que façam o termo de consentimento o mais amplo, objetivo e claro possível. Qual é o maior medo do paciente? É uma cicatriz hipertrófica? Então, coloca, o maior medo é uma cicatriz, mas haverá cicatriz. Qual é o maior medo? É seios assimétricos? Poderá haver assimetria. Então, coloca tudo isso. Aquilo que ele colocou no papel e que ele alertou o paciente que pode ocorrer, não pode ser cobrado depois. Então, quer dizer, é a diligência informacional que vale. Mas o paciente também pode alertar o médico? Pode, tem a obrigação. A obrigação informacional do paciente também. Então, o paciente que é tabagista, que consome álcool, que consome alguma droga, que tem alguma atividade esportiva e tal, que possa comprometer aquele procedimento, é obrigação dele alertar o médico. E cirurgias anteriores que ele tenha feito, problemas na família, o passado dele, o histórico familiar, ele tem que alertar isso ao médico. Senão, ele peca também por negligência informacional. Muito obrigado por tirar todas essas dúvidas. Obrigado, Rafael. Sempre à disposição. E olha, no próximo bloco, vítimas do Césio 137 em Goiânia vão ser indenizadas pelo governo do Estado. O acidente foi na década de 80. Eu volto já no próximo bloco. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados que têm direito à proteção responsável, mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta para falar que o governo de Goiás vai ter que indenizar as vítimas do Césio-137. O acidente radioativo aconteceu em Goiânia na década de 80. A decisão foi da primeira turma do STJ. O governo do Estado de Goiás entrou com recurso contra a sentença do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que condenou o Estado a indenizar moradores de Goiânia desalojados depois do acidente radioativo. Os ministros determinaram a indenização por danos morais e materiais com juros e correção monetária. Na época, setembro de 1987, famílias tiveram que abandonar as casas para isolar o lixo radioativo. O material foi enterrado em contêineres, revestidos de concreto e aço, em um depósito construído na cidade de Abadia, em Goiás, onde deve ficar por aproximadamente 180 anos. O que aconteceu foi considerado o maior acidente radioativo do mundo fora das usinas nucleares. Centenas de pessoas foram contaminadas. Quatro morreram pelo contato direto com o Césio 137. E um provedor de internet conseguiu no STJ retirar a condenação por divulgação de material considerado ofensivo. Ainda há quem diga que a internet é um território sem leis. Esse advogado alerta, manter esse tipo de pensamento é um grave erro. O Marco Civil, ele trouxe uma disciplina de proteção, não à empresa, não aos provedores de conteúdo, mas uma disciplina de proteção à liberdade de expressão. Como tudo que nós fazemos na internet se realiza através de serviços digitais, esses serviços são prestados por empresas, então essas empresas precisavam de um mínimo de proteção, nem que seja no sentido de dar segurança jurídica para as consequências das ações e interações que acontecem naquele ambiente do serviço que ela presta. Mas e antes do Marco Civil da internet, quais eram os limites? O panorama era quando a empresa de internet, ela tinha uma linha editorial bem definida, ou seja, ela fazia uma filtragem de conteúdo do que era publicado no site dela. Se ela tinha essa linha editorial, então os tribunais entendiam que ela poderia responder por danos causados por algum terceiro com relação àquilo que foi publicado. Foi por isso que um provedor da internet recorreu ao STJ, depois de ter sido condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a pagar indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 40 mil pela divulgação de material considerado ofensivo. O relator do caso na terceira turma, ministro Vilas Boas Cueva, aceitou os argumentos da defesa do provedor. Ele ressaltou que não havia um controle editorial de conteúdo por parte do site. Por isso, ele só poderia ser responsabilizado se não tivesse retirado o conteúdo do ar, mesmo após notificação judicial, o que não ocorreu. Um seminário com autoridades italianas debateu o combate à corrupção. O evento também foi aqui no STJ. O presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, abriu o Encontro Ítalo Brasileiro, Operação Mãos Limpas e Combate à Corrupção, falando sobre a importância da justiça no combate ao fenômeno global da corrupção. Para ele, o combate deve ser realizado a partir de uma perspectiva ampla e com o apoio da sociedade. A corrupção é um fenômeno global que contemporaneamente se expressa por uma sucessão de escândalos em todas as partes, de tal força e com uma tal rapidez que parece nos amortecer em todos os sentidos. Em seguida, o ministro Olga Fernandes falou da necessidade de se debater o tema e, como diretor do Centro de Estudos Judiciários, assinou um termo de cooperação técnica entre o Conselho da Justiça Federal e a Faculdade de Direito da Universidade de Bolonha, na Itália. Experiências italianas de que os países nós herdamos o processo penal também são importantes para evitar que nos processos, todos os processos referentes a esses problemas de lavagem de capitais, organizações criminosas, possamos acolher do que deu certo e rejeitar do que não deu certo nas experiências de outros países, principalmente a experiência italiana que data dos anos 1990. Depois assumiu a palavra o professor doutor italiano Luca Mezzetti, que fez um histórico da Operação Mãos Limpas, ocorrida nos anos 90 na Itália. Segundo Mezzetti, o apoio da sociedade foi determinante para o sucesso da operação, que promoveu a revisão da legislação sobre contratos públicos no país. Manos Limpas consiste em uma série de eventos que tiveram início nos anos 90, nos primeiros anos 90. Na parte da tarde, o evento continuou com a palestra do professor Giovanni Lucchetti, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Bolonha, na Itália, que falou sobre a participação das faculdades de direito na formação dos magistrados. A tendência dogmática do estudo universitário não é sempre stata, então finalizada a uma formação também concreta. O encontro vai ajudar a estreitar as relações da justiça brasileira com os juristas italianos. Eu espero que esse evento se repita, que ele possa voltar, que o convênio gere outros frutos, que outros professores da universidade possam vir aqui enriquecer o nosso debate. E hoje foi certamente um dia importante para marcar esse primeiro momento em que o convênio se efetiva. O presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, e o ministro Herman Benjamin participaram do primeiro Congresso Mundial de Direito Ambiental, que reúne representantes de 70 países no Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro. Eles fizeram parte da mesa de honra da cerimônia de abertura do evento e acompanharam os principais debates. Juristas, cientistas, diplomatas e indígenas discutiram sobre temas importantes como ética, direitos e responsabilidades no estado de direito ambiental e desenvolvimento sustentável. Na quarta turma, os ministros decidiram que uma empresa terá que pagar indenização à família de um funcionário que foi assassinado a tiros no local de trabalho e no horário de expediente por um ex-empregado da indústria. Os parentes da vítima justificaram o pedido, principalmente por causa da falta de segurança na entrada do estabelecimento e da demora do socorro. Os ministros entenderam que a empresa se omitiu da responsabilidade de garantir segurança no local de trabalho. E na terceira sessão, os ministros entenderam que é de responsabilidade da Justiça Estadual julgar o crime de compartilhamento ilegal de sinal de internet e TV a cabo. O relator, ministro Joel Parcionic, destacou que o STJ nunca havia decidido sobre o assunto e que o caso deve voltar para uma das varas criminais do Rio de Janeiro, já que trata de redistribuição ilegal de sinal e não de captação. O STJ Notícias termina agora, mas eu já te convido para o programa da semana que vem. O assunto no estúdio vai ser divórcio, consensual, litigioso, divisão de bens e guarda dos filhos. Tudo isso e mais as suas dúvidas. Mande pra gente pela página do STJ no Facebook ou pelo WhatsApp. O endereço e o número estão aí na sua tela. Tem sugestões? Tem sugestões? Participe também. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho